E o piano representa a vida e o sol Uma orquestra, uma festa celebrando o dom De artista, a conquista de também ser A verdade de quem faz acontecer Eu me amo, soberbos e paixões Em cada década, abençoa as canções Pela música alguém com a calma da manhã Resplandece, rei do pés ao fim da tarde Confiar em fé, tudo o que se quer Traduzido a essência do amor Fiar em fé, tudo o que se quer Traduzido a essência do amor A verdade de quem faz acontecer Eu te amo, em segredos e paixões E cada década, abençoa as canções E a música vem com a calma da manhã Desplandece, rei do pés ao fim da tarde O pior em fé, tudo o que se quer Traduzido a essência do amor Confiar em fé, tudo o que se quer Traduzido a essência do amor Com o piano em fé, tudo o que se quer Tudo o que se quer Com o piano em fé, tudo o que se quer Traduzido a essência do amor Com o piano em fé, tudo o que se quer Traduzido a essência do amor Eu te amo E escrevo a vida em versos, fiz um juramento Esse é meu fundamento Casamento é de se eternizar Felicidade é o que ganho por merecimento Brota encantamento Esse é meu sentimento popular Meu sentimento Liberto nas quartas de amor Sem fingimento Nem sou um grande professor No sofrimento Espalho o vento das canções E sentimentos Apagam nossas emoções Meu documento É a alma de compositor Doce instrumento Tempo de provador É caramento Alimento Alimento Para os corações Ensinamento Eu te amo Eu te amo E escrevo a vida em versos, fiz um juramento Desse é meu fundamento Desse é meu fundamento Desse é meu fundamento Desse é meu fundamento Felicidade é o que ganho por merecimento É sofrer em cada coração É sofrer em cada coração Você só tem precisar Vem de nós Resista Se a função O sistema É camar Resista Se na pele Jabotar Um zell see a Resista Essa causa E essa tensão Exista Exista É問題 Que dividira Interessão Resista Quando o domínio inclui as situações Com os alunos de paz e pensões Com a semente da flor em nós no chão Resistir, educar, ensinar, conduzir É plantar, reformar, dividir É o amor construir uma nação Resistir, educar, ensinar, conduzir É plantar, reformar, dividir É o amor construir uma nação Foi plantando que aprendi a me encontrar Foi errando que aprendi a perdoar O meu canto é lei E cantando eu sou rei E um rei o seu trono não pode deixar jamais Eu já perdi e fiz muita gente chorar Mas toquei, fiz muita gente cantar Tantas vezes ganhei, me perdi E me perdi e me perdi e me perdi E uma glória que se importar Eu já perdi e campeio nele Com tanta dor sobrevivi E cantei por todos nós Eu tenho essa missão Fiz o som na oração Venceu a minha voz Divino é o bom libertar Destino me fez governar Ao rebelião Pela dor de um pão Fui um réu Na sacristia dos tribunais Mas a voz da revolução Foi a consagração e paz Por lutar e ponder a paz Já eu dei E eu dei os amores Dos cativos e das culturas Aos ouvir os fiéis O foral brasileiro E a voz Celerou Mata, terra e chão Eu ouço o verão percorar Pelos planos E nas beijas de mar Dizem eu me deixar E levando assim Vou caminhar E o povo até mim E se Deus me deixar Me levando assim Vou caminhar O baraiá O baraiá Celerou O baraiá O baraiá O baraiá E o sembrano Não pode deixar Jamais E se quer eu me deixar E lembrando assim O meu lar O meu gol até o fim